Bom dia, boa tarde, boa noite galera Vou falar aqui um pouco do capacete Pius Mirage Esse cap aqui Bom, na internet aí todo mundo falando bem O capacete é bonito, achei bonito É bonito Na foto é bonito Vestir ele não achei bonito não Coloquei na cabeça, não gostei E fui testar Não gostei tanto do modelo, mas fui testar E ainda o comprador me enviou o número 58 Pediu 60 Encontrei no Mercado Livre Capacete Pius Mirage Todo mundo fala bem desse capacete Gente, esse capacete é horrível Eu paguei R$ 230,00 no capacete Pra mim não vale nada Não vale nada Por que? Vou falar aqui Uma A viseira dele é a única coisa boa que tem A frente dele Por que que eu não gostei desse capacete? Tá vendo esse encaixe aqui? Vocês podem ver outros vídeos aí Que não vai dar pra me tirar aqui Esse encaixe aqui Essa queixeira Ela é removível Queixeira removível Muito frágil Muito frágil Essa queixeira Olha aqui por dentro O que eu não gostei também Olha ali Um momento Um momentinho Olha o acabamento desse capacete por dentro Você tira Você tira essa proteçãozinha Dá pra mostrar direito Tá vendo? Aquela parte branca ali Já é o O isopor Eu nunca vi um capacete assim Um paninho fino E ali atrás Tem uma telinha Telinha não é costurada por inteiro E ali já mostra O Aquele Aquele isopor lá Aquela proteção Que eles fazem Eu não sei Que material que é A A travinha aqui até que é boa Só que não adianta nada A travinha ser boa Bonita A viseira boa Bonita E um capacete que Não te dá proteção nenhuma O capacete você coloca na pista Faz um barulho Imenso Porque essa trava aqui Ela não trava direito E quando dá o vento Você tá 50 por hora Eu peguei pista 120 hoje Mas a 50 por hora Aqui Parece que tem uma britadeira Isso aqui abre Com a força do vento E o vento consegue entrar lá dentro Parece que tem uma britadeira na cabeça Horrível esse capacete Tem muita gente Que posta vídeo aí Que gostou Não sei como Gosta de um capacete desse Só pela Boniteza Não se põe na mesa Nem na cabeça Olha aí Muito frágil Olha como fica soltando Olha aqui Muito frágil Não recomendo Pra ninguém Esse capacete Tá Se alguém Acha a mesma coisa Coloca aí nos comentários Porque só eu falando Não vai adiantar E se alguém tem opinião contra Também pode colocar aí Que eu faça A demonstração De como E pode usar o capacete Que vai ver Que entra vento Aqui Um vento Um vento horrível Gente Faz um barulho Muito grande Tá vendo Não encaixa direito Pra soltar É ruim Tá vendo E entra muito vento Aqui Por baixo Porque ele é Olha Olha como que ele é Não gostei Não gostei E não recomendo E é aquele lá Que tem um opinho Aqui Tem alguns vídeos Dele aí na internet E esse opinho Aí também Pelo amor de Deus Muito ruim Muito ruim O que eu gostei No capacete Só dessa Dessa Viseira aí Que parece que é de qualidade Anti-risco Mas o resto Nada Muito frágil Ó Eu pego ele aqui Já começa a soltar ali Imagina isso daqui Numa queda Ó Não segura nada Que é pra você andar Pra você andar No bairro E olha lá Pegar a pista Não dá Não dá Pegar a pista Com esse capacete Não Desculpa aí Qualidade do vídeo É só pra falar Mesmo o que eu achei E eu não recomendo Se tiver alguém Que não recomenda Aí também Vamos ajudar a galera Aí Falar Porque eu comprei Esse capacete Pensando que Pensando que era bom Vi comentários aí Falando que Não entrava vento Não sei o que Nunca tinha colocado ele Comprei pra colocar E não presta Não presta Muito Muito Ruinzinho Viu Mas fica aí Meu Minha 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 opinião é essa Espero que vocês Respeitem Minha opinião Respeitarei A de vocês também Vou ficando por aqui Se o vídeo te ajudou Dá um like aí Pra ajudar Pra mim ajudar E Boa sorte aí Pra quem tem o capacete Gostou A minha Minha opinião É que é um capacete Frágil Um capacete Que não tem Qualidade De acabamento Olha isso daqui Gente Ó Não tem qualidade Nenhuma De acabamento Tá E não recomendo Esse capacete Vou devolver Falou Espero ter ajudado aí Quem tá Em dúvida Mas Pra quem quer Qualidade Não recomendo Esse capacete Ele não Beleza Um abraço A todos Fiquem com Deus E na paz Falou galera Tchau tchau